Muitos têm falado aqui nos corredores do Congresso, alguns chegaram ontem, a maioria chegou hoje, que a temperatura está muito alta e que é necessário baixar. Sinceramente, Sr. Presidente, este momento que o Brasil vive de profunda transformação e que exige de todos nós, brasileiros, muito esforço para recuperar a nossa nação, exige também de nós, deputados, toda essa serenidade, toda essa lucidez revelada nas palavras do deputado João Roma e também na postura de V. Exª. Por isso, gostaria de sugerir aqui aos colegas todos que estão, que sabem, todos, que é necessária uma reforma da Previdência no país. Aliás, até Dilma Rousseff sabe que é necessária uma reforma da Previdência, quando ela tomou posse na sua reeleição, defendeu entusiasmadamente aqui no Congresso Nacional, no seu discurso, que a reforma da Previdência era necessária. Todos nós sabemos que precisamos recuperar a credibilidade brasileira no exterior e aqui dentro também resolver os nossos problemas das contas públicas e do déficit. Portanto, quanto menos tempo nós perdermos nesse processo, melhor. Nós temos aqui uma pessoa extremamente gabaritada, aliás, que foi membro dessa casa até poucas semanas atrás, deputado Rogério Marinho, que está aqui à disposição nossa para falar. Ninguém aqui, e certamente também não o ministro Paulo Guedes, pode estar satisfeito com o convite que, infelizmente, acabou não se confirmando no dia de hoje. Mas vamos deixar para que esse convite possa ser refeito e que, com a escolha do relator e o pronunciamento do deputado, hoje secretário Rogério Marinho, sobre a Previdência para todos nós, esperemos que se passe esse prazo para que, sim, o ministro possa vir aqui, falar com todos os deputados e que nós possamos, neste momento, ouvir o secretário Rogério Marinho. É um apelo que eu faço aos colegas, porque este é o momento, justamente, de distensionarmos toda essa relação que não deveria estar nascendo conflituosa, ainda mais no início deste ano. Quero apelar mais uma vez aos nobres colegas e, principalmente, a vossa figura, senhor presidente, que tão bem tem conduzido, tenho certeza que vai achar uma solução para esse impasse, tenho certeza que, sentando em conjunto com o ministro Paulo Guedes e também as demais lideranças partidárias, e, por que não, o presidente dessa casa encontrará uma nova data que será propícia para o debate, junto com o ministro Paulo Guedes, mas faço aqui um pedido a todos os colegas para que nós ouçamos de imediato o deputado, hoje secretário Rogério Marinho, e possamos fazer o Brasil andar para frente. Muito obrigado.